Quando te criticarem, continue sendo luz. Quando falarem de você, continue sendo luz. Quando tentarem ofuscar o teu brilho, continue sendo luz. Eu nunca vi um inseto atacar uma lâmpada que está apagada. Então continue sendo luz. Sabe por que os insetos atacam luzes acesas? Porque o brilho incomoda. E sabe por que o brilho incomoda? Porque ele revela as sombras e mostra o que está escondido. Então não se deixe apagar. Essa luz é o meu espírito dentro de você. Satanás sabe que a sua vitória está próxima. Por isso manda seus enviados para que te tirem a paz. E assim te façam sair do caminho. Mas mantenha o foco em mim, meu filho. Pois no final, a luz sempre vence as trevas. E quem te humilhou, te desprezou e riu dos teus sonhos. Verá a minha promessa se cumprir na sua vida. E saberá que eu sou o teu Deus. Se você confia nessa palavra para a tua vida, digite nos comentários. Eu sou luz.